Graças aos quadricópteros controlados por rádio, agora é possível capturar as filmagens mais improváveis e de tirar o fôlego. Mas neste vídeo, reservamos para você imagens que às vezes vão além da compreensão e o deixarão completamente sem palavras. Por exemplo, como você gostaria de ver um ataque de falcões peregrinos que parecem mais um ataque aéreo digno da Segunda Guerra Mundial? E se a gente te mostrasse alguns cangurus ou jacarés bem zangados ou algumas baleias bem carinhosas? Bom, não espere para imaginar todas essas cenas, porque você só tem que assistir o vídeo até o final e ver tudo. Vamos lá! Na Austrália, é realmente o canguru que estabelece as regras do jogo, e cuidado se você não obedecer elas. E o primeiro mandamento da lista desses marsupiais é nunca invadir seu território, correndo risco de serem pisoteados até a morte. Você não pode brincar com eles, e não deixe que a sua aparência inocente te engane. Eles certamente não vão perder a oportunidade de atacá-lo se você tiver o azar de cruzar o seu caminho. Mas se você ainda acha que eles são apenas herbívoros bonitinhos e inofensivos, esta filmagem vai te fazer mudar de ideia. Capturadas pela câmera de um drone amador, estas imagens impressionantes nos mostram alguns cangurus malucos, que atacam muito violentamente o drone, pensando que era alguma ave, tipo um falcão ou uma águia. Como você pode ver, estes marsupiais sabem muito bem como se defender, e seus ataques com suas patas traseiras são como uma luta de boxe. No campo do resgate e dos primeiros socorros, o uso de drones se tornou muito importante durante as operações de busca de sobreviventes. No passado, as pessoas perdidas no meio do nada após um acidente ou outra coisa tinham muito poucas chances de serem encontradas, especialmente quando as áreas de busca cobriam centenas de quilômetros quadrados. Os recursos aéreos disponíveis para os socorristas na época não eram muito suficientes, limitados a uma ou duas pequenas aeronaves de reconhecimento e alguns helicópteros de patrulha. Essas aeronaves também foram limitadas pela capacidade do seu depósito, o que reduziu consideravelmente a área da busca. Felizmente, hoje podemos contar com drones capazes de sobrevoar grandes áreas de território sem reabastecer ou retornar à base, graças ao seu incrível alcance de voo. Nessas imagens da câmera térmica, você pode ver o resgate de uma jovem ferida deitada inconsciente em um aterro próximo à estrada. Graças à radiação infravermelha emitida pelo calor do seu corpo, a jovem foi vista pelo piloto do drone, que imediatamente transmitiu sua posição aos seus colegas. Eles correram para o local e foram capazes de salvar a infeliz vítima de uma morte certa. Aqui está agora uma das sequências mais intrigantes e bizarras já filmadas por um drone. Esta cena surreal ocorreu em algum lugar acima de uma floresta não identificada, talvez na América do Norte, considerando as espécies de árvores. Concentre seus olhos no centro da imagem e olhe para as árvores na área. Você viu? Bom, essas árvores parecem se mover sozinhas, como se fossem movidas por uma energia sobrenatural. Será que são os entes do Senhor dos Anéis que vemos se movendo? Ou talvez apenas sinais de um gigante da floresta que passa, talvez um ogro ou um pé grande? Em qualquer caso, uma criatura bem grande para poder arrancar árvores tão grandes. Bom, a resposta não é o que você imagina. Na verdade, é apenas um cortador de lenha limpando um pedaço de terra. Eu aposto que a sua imaginação foi para as alturas. Bom, você nunca deve se precipitar nas pistas mais absurdas quando a resposta na verdade é bem mais óbvia. Atualmente, podemos observar tudo com a ajuda de drones, que estão ficando menores e muito mais manejáveis do que as versões anteriores. Graças a estes pequenos dispositivos controlados por rádio, é possível capturar as imagens mais incomuns e sensacionais sem sequer sair da sua cadeira. Você pode até fazer uma pequena visita a um túnel assombrado apenas para ver a credibilidade do lugar e descobrir se tem fantasma ou não lá. Nesta sequência, você vai descobrir um dos lugares mais assombrados do planeta. E é um antigo túnel ferroviário com um passado muito conturbado e pesado. E aqui você está explorando o mítico e aterrador túnel ferroviário da Red Bank Range, localizada na cidade de Picton, na Austrália. Esta estrutura, agora em desuso, foi o cenário de vários assassinatos e suicídios no passado. Muitos residentes acreditam que ela abriga uma presença maligna dentro dela. Em qualquer caso, você não está correndo risco, até porque é o seu drone que está lá. E você está calmamente sentado em uma cadeira, tomando um belo suco. Agora vamos para uma sequência de répteis que vem diretamente das águas salobras dos pântanos da Louisiana. Este é o território dos poderosos jacarés da América do Norte, onde eles vivem felizes e em paz. E podemos dizer uma coisa, eles não gostam de ser perturbados em sua tranquilidade. E você vai ver isso nesta cena. As imagens vêm de uma câmera GoPro em um drone, com suas quatro hélices fazendo este ruído. Nada mais irritante do que esse ruído para atrapalhar a sua audição. Mas enfim, basta olhar para este enorme jacaré enfiando sua cabeça fora d'água, para saber onde diabos esse barulho está vindo. O enorme réptil, que deve ter cerca de 5 ou 6 metros de comprimento e pesar 500 quilos, não gostou de ser perturbado. Você pode ver em seus olhos que ele não está nada feliz. E acima de tudo, bem frustrado por não ter conseguido alcançar esta bendita ave. Que no caso, é o drone. Ele adoraria esmagar esse drone. Os que buscam emoção vão adorar esta sequência, mas cuidado com o ijou do movimento. Estas imagens impressionantes foram capturadas no meio de um ciclone de categoria 4 em uma escala contando 5 graças a uma câmera a bordo de um drone. Este ciclone é um dos mais potentes, com ondas de 15 metros de altura e ventos de 200 quilômetros por hora. Em tais condições, até mesmo um porta-aviões poderia correr o risco de virar de ponta cabeça. E basta olhar para o incrível poder das ondas para ser convencido. Entretanto, um pequeno drone marinho de apenas alguns centímetros foi suficiente não só para resistir à tempestade, mas também para filmar uma cena que, de outra forma, ninguém conseguiria ver. Na verdade, você nunca vai encontrar alguém maluco o suficiente para entrar no meio da tempestade. E é graças a este pequeno, quase insignificante drone que tais imagens podem ser vistas agora. Graças aos drones, podemos filmar tudo. Então, filmamos tudo e qualquer coisa. E a grande maioria das filmagens é só besteira. Bom, mas eu te garanto que o que você vai ver nesta sequência é bem incrível. Nosso drone está voando sobre uma bela floresta, cheia de neve, deslizando no ar e filmando esta bela paisagem. Mas espere, o que vemos lá? É um caminhante de jaqueta azul, ou melhor, um corredor, pois ele está literalmente correndo como um louco. Mas por que ele está correndo assim? Como se ele tivesse o diabo e todos os fogos do inferno nos seus pés. Ah não, olha o grande urso pardo correndo atrás dele. O urso está correndo atrás do seu almoço. Bom, o que mais eu posso dizer? Esta cena fala por si só. Bom, vamos dar um pouco de incentivo para o nosso corredor, não é? Corra, Forrest! Corra! Não há nada melhor para fazer quando você está entediado do que sobrevoar a cidade com um drone para relaxar um pouco enquanto você observa as pessoas. Claro, você pode filmar os marcos locais ou fazer uma pequena escapada para o zoológico ou o parque mais próximo. Embora entre você e eu isso não seja tão incrível assim. Mas de qualquer forma, você tem que ter muito cuidado. Porque se você acha que seu pequeno drone comprado na AliExpress é o único dono do ar, você está enganado. Então não faça como o dono deste drone, que teve um encontro que ele não esperava. Nesta filmagem, podemos ver o ataque ao vivo de um falcão que não vai dar uma chance ao drone. A poderosa ave pode ser vista circulando no ar ao redor do pequeno drone, antes de fazer um deslumbrante ataque e plantar suas garras sobre a estrutura plástica do pobre veículo. Ele cai no chão destruído e somente a câmera GoPro resistiu ao ataque, digno de uma arma de fogo. Aqui está outra sequência incrível filmada por um drone. Desta vez, sobre um lindo mar calmo com uma soberba tonalidade esmeralda. Nesta sublime filmagem, você pode ver uma baleia gigantesca brincando com surfistas de remada. O enorme cetáceo flutua ao redor da borda da prancha, esfregando seu corpo e quase mordendo ele, exatamente como se fosse um cachorro acostumado a acariciar. A baleia vai continuar a brincar com o remador, que ainda está surpreso com o encontro. De repente, outra baleia se junta a este pequeno carrossel, como se os mamíferos soubessem que, quanto mais, melhor. O par de baleias vai acabar se cansando do jogo e os dois companheiros gigantes sairão exatamente como vieram, pacificamente e sem o menor traço de animosidade. Certamente, não é muito raro ver esse tipo de comportamento em mamíferos marinhos, que frequentemente fazem contato com mergulhadores ou tripulações de barcos. Mas você tem que admitir que essas filmagens fantásticas nunca poderiam ter sido filmadas sem a preciosa ajuda dos drones. E para terminar este emocionante vídeo com um toque de humor, preparamos uma sequência hilária. Graças aos drones controlados por rádio que hoje em dia temos, todos os tipos de pervertidos podem dar uma boa olhada e ficar bisbilhotando ao redor, sem ter mesmo que sair dos seus sofás. Nesta sequência, você vai ver um passeio estranho em uma praia, em algum lugar da Califórnia. As imagens capturadas por este drone nos mostram um pequeno grupo de jovens mulheres em biquíni em uma praia, mas parece que as jovens notaram o intruso indesejado vindo para quebrar a sua paz com o estrondoso rugido das suas quatro hélices. As meninas, que não queriam ser filmadas sem que soubessem, decidiram então bombardear o drone com tudo que conseguiram. Começaram a jogar algas marinhas e pedaços de madeira e se reservaram apenas a jogar coisas que não poderiam causar muitos danos no caso de uma colisão. Agora, conte pra gente nos comentários o que você achou dessas incríveis imagens de drones. Não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal, e clique aqui para ver outro de nossos vídeos.